Então teve essa mudança polêmica aí, né, no algoritmo... O que aconteceu, quando eu tô ligado? Cara, a Twitch, ela mudou a precificação dos subs. Então, acontece que no Brasil você tinha um sub, que eles chamavam subprime, né, que é o cara que tem conta na Amazon e o cara que tem conta no Prime Video. Ele poderia todo mês escolher um streamer e dar um subprime sem que aquilo custasse nada pra ele. Então ele assina lá o serviço da Amazon e uma vez por mês, opa, eu posso dar o meu sub pro streamer. Aí o streamer ganhava com aquilo. Mas se você não tivesse o subprime, o já usou o subprime, que é um por mês, e você queria ser sub de um outro canal, você tinha que se inscrever com o sub normal, que custava R$22, de fato, muito caro, pra ser sub, R$22 quanto, não faz sentido. Sendo que você pode continuar assistindo também de graça. É, e aí tem essa questão. Mas daí o que a Twitch fez? A Twitch falou assim, eu vou baixar o preço do sub. Vou baixar lá pra R$6,20 e pouco. Só que o que ela não contou é que ela diminuiu a porcentagem de ganho do streamer em 80% a 85%. Então um streamer que tirava R$1.000 por mês, no mês seguinte já passou a tirar R$150. Caralho! Do nada, do nada, assim. E aí qual que foi a... O que a dona Twitch fez? A dona Twitch fez assim, pro streamer, quando o streamer fosse reclamar, falar, porra, cara, meus ganhos diminuíram, os fãs dele iam falar assim, porra, bicho, mas agora que tá barato e eu posso ser teu sub, você tá reclamando? Agora ficou bom pra mim? É, olha que cuzão, esses caras tudo ricos, tudo nos pau no cu, reclamando aí que tão ganhando menos. Como é que ele tá ganhando menos? A renda dele diminuiu 80% na média. Caralho! E aí pra mudança não ser tão brusca, o que a Twitch fez? A Twitch falou assim, ó, negócio é o seguinte, vamos pegar aqui o teu último mês, você ganhou X do preço antigo, só que você streamou X horas, então você vai ter que streamar X horas todo mês, que eu vou te dar uma bolsa, por três meses, depois eu diminuo 25% por mais três meses, depois 25% por mais três meses, depois é cada um por si, Deus por todos. Só que assim, já tem muito streamer abandonando a plataforma, já tem muito streamer, sabe? Caralho! Porque o cara aí agora, o que que era o legal das lives, pelo menos pra mim? Pô, abri live e me diverti o tempo que eu, que eu achava que eu tinha que me divertir, eu tinha uma mensagem pra passar, eu tinha que fazer ali uma live pra render o dia. Então, pô, às vezes é uma live de quatro horas. Pô, show! Às vezes uma de duas horas. Show também! Eu não queria ter essa... Tem que fazer três, tem que fazer seis. Não, tem que fazer. Aí hoje eu tenho que fazer no mínimo seis horas por dia. Que é? Se eu não fizer seis horas por dia, acumula pro dia seguinte. Então, mano, já teve, por exemplo, em agosto, que eu viajei pra Ouro Preto, que eu tirei umas férias, que eu ia ficar 15 dias parados, bicho, eu tinha que fazer dez, nove, dez horas de live por dia pra tentar bater a meta de horas. Eu tenho que streamar cento e quatro horas por mês. Se não, eu não recebo o que você já recebia. O que eu recebia, eu vou receber baseado na precificação novo, que é oitenta por cento a menos. Então, assim, meio que já tem... Só que assim... Se você não folga, cento e quatro horas por mês, dá, tipo, quase quatro horas no dia, mano. Se for fazer de segunda a segunda. É. Se eu não faço, porque eu, daí, fim de semana eu fico com a minha filha. Né? Cento e quatro dividido por vinte? É, mais ou menos, vai dar umas cinco horas... Cinco horas e vinte, pô. Por dia, no mínimo. Mas, cara, tem dias que, por exemplo, você tá mal, você tá triste, você tá com dor de garganta, você não tá disposto, você não tá disposto, você não tá disposto, você não tá... Pô, tem uma galera já ficando fodida, não consegue bater meta, aí o cara não bate... Imagina assim, tem um... Tem uma... Uma ideia, um imaginário, que o cara que faz stream, ele tá tão rico quanto o Gaules, tá ligado? Quanto o Kazé, quanto o Alanzoca. Cara, sei lá, noventa e cinco por cento da plataforma é de streamer pequeno, que o cara fazia live ali, conseguia pagar um... uma cor de luz, conseguia botar um... rendinha extra na casa, ajudava ali, fazia um dinheirinho, pra esse cara acabou. Esse cara acabou. Acabou.